Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e já vai deixando o seu like, já curte aí a nossa programação, os nossos vídeos. Ah, não gostou? Pode deixar o dislike também, tá valendo, faz parte do jogo. Seja muito bem-vindo você que curte falar sobre a nossa paixão. O Vasco da Gama, claro, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o vídeo, manda pra geral, pra galera toda, pra o trem bala, o fanático vascaíno pegar naquela velocidade e a gente embalar no ritmo do Vasco da Gama. Bom, o nosso assunto é conta, matemática, essa reta final do Campeonato Brasileiro. E olha, tá dando o que falar. Se você ainda não se ligou na tabela, o que eu acho difícil, eu vou colocar aqui pra você, olha. O próximo jogo é o Fortaleza, fora de casa. Depois tem o Internacional em casa, Corinthians fora de casa e fecha com o Goiás em casa. Bom, o Vasco tem 37 pontos. Qual seria a matemática pra escapar de vez? Não tem nenhum risco de rebaixamento. Conversando com o matemático Tristão Garcia, que em breve vai pintar aqui no nosso canal pra explicar um pouquinho mais, 43 pontos você não corre nenhum risco. Ou seja, o Vasco precisaria de duas vitórias ou seis pontos em 12 jogos. É claro que o número de vitórias conta no critério de desempate. Por isso que eu tô falando duas vitórias pra não ter nenhum risco. Bom, o próximo jogo é difícil? Todos eles são. Porque o Fortaleza briga pra não voltar à zona de rebaixamento. O Inter briga pelo título. O Corinthians briga pela Libertadores. O Goiás briga pra ficar na primeira divisão. Ok, pode chegar lá na última rodada. O Goiás já está rebaixado. E aí ser uma tarefa mais tranquila. Ou não. Aí que rola aquela... Mala Branca. Como, Azevedo? Repito. Mala Branca. É, a Malinha com o Fahim Riê. O Caraminguá que tá aqui voando sobre o par. É. Já imaginou? Porque, com certeza, até a última rodada a gente não vai ter a definição dos quatro rebaixados. O Botafogo, lamentavelmente, para o futebol do Rio de Janeiro já foi. Goiás a caminho, Coritiba também. E aí resta uma vaga. Aliás, muita gente reclamou, criticou. Porra, Azevedo, o empate com o Bahia foi ruim pro Bahia. Não, não foi não, gente. Por mais que o Vasco tenha entrado na zona de rebaixamento, mas o Vasco tem um jogo a menos que o Bahia. E vencendo, ele volta a botar o Bahia ali dentro. E traz o Fortaleza, traz o Esporte, que vai perder pro Internacional, porque o Nosso Santo, ele é muito forte. E São Januário vai entrar em ação nesse confronto. Mas, vamos tratar do Vasco. Por que o empate foi bom? Porque segurou o Bahia ali perto, por mais que tenha trocado de posição com o Vasco. Não deixou o Goiás escapar, porque se o Goiás tivesse ganho o jogo, o Goiás poderia já se animar na competição. Então, vinha de bons resultados, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Santos. Então, não foi de todo ruim não o empate, gente. Na minha avaliação, não sei a sua, e você pode deixar aqui no comentário também. Bom, mas vamos tratar do Vasco, que é o nosso assunto em questão, claro, que a gente tem que falar. Jogo difícil demais de Ando Fortaleza. Eu, lendo muitas matérias a respeito do levantamento, feito inclusive do Globosport.com, do Fred Gomes, grande jornalista, dizendo que nos jogos contra os times que estão ali embaixo, o Bahia, o Coritiba, o Vasco do Luxemburgo se enrolou. É verdade. Mas tem algumas explicações pra isso. Ah, contra o Botafogo venceu, 3x0, não passeou no jogo, mas mandou na partida e fez por merecer a vitória. Talvez o placar tenha sido elástico. Mas se você pegar contra o Coritiba, o fator expulsão do Henrique, esse faz toda a diferença. Ah, mas contra o Bahia teve a expulsão do Castanho. Mas aí já foi depois. A não expulsão do Grégory, que eu até hoje falo, essa sim fez a diferença. Porque o Vasco jogaria 11 contra 10, poderia ter feito 1x0. Então assim, claro, a arbitragem errou. A gente já debateu isso aqui, já mostramos esses erros. Mas é fundamental pontuar também. Caiu de rendimento nessas duas partidas, sim. Mas vamos pegar o outro lado. Quando encarou os times lá de cima da tabela. Atlético Mineiro. Você, torcedor do Vasco, seja muito sincero. Acreditava numa vitória em casa? Tá vendo? E o Vasco venceu. Contra o Palmeiras. Ah, mas era o reserva, o Palmeiras estava preocupado com o Libertadores Mundial. Não importa, o time reserva do Palmeiras é um bom time. Tanto que tá, foi campeão da Libertadores e está no Mundial. Você acreditava num bom resultado? Então, nessas duas partidas, 4 pontos. É claro que se a gente olhar pra trás, e o jogo do Curitiba é fundamental pra isso, você vai dizer assim, porra, Zéber, esses 3 pontos, eu vou só falar os do Rio. Estão fazendo muita falta. Pra cacete. Sem dúvida nenhuma, 3 pontos que fazem a diferença. Vasco hoje estaria com 40 pontos, empurrando os adversários pra baixo. Mas eles não vieram. E vieram contra o Atlético Mineiro, que era um resultado que poucos confiavam que viria. Normal, porque o Galo tá brigando na parte alta da tabela, brigando pra ser campeão brasileiro. É uma briga diferente. Contra o São Paulo no Morumbi. Jogou bem. Encarou. Trouxe um bom resultado de São Paulo. Ah, mas contra o Flamengo não foi. Ok, não vai jogar bem contra todos que estão lá em cima. O Flamengo realmente desse bloco da frente e o Grêmio são dois pontos fora que o Vasco... Dois pontos. Dois jogos fora que o Vasco jogou muito mal. Mas contra o Atlético Mineiro foi muito bem. Sim, pois, em casa. Claro, porque tem aquela troca, o time também ataca e o Vasco contra-ataque e tal. Contra o Palmeiras da mesma forma e contra o São Paulo também. Então por que não pensar que mesmo jogando contra o Internacional, que disputa o título brasileiro, rodada, rodada com o Flamengo, o jogo sendo em São Januário, não dá pra buscar um bom resultado. Não vejo nada de impossível nisso, gente. Futebol não é uma ciência exata. Ah, vou lembrar outro jogo, o Santos, que até pouco tempo agora tá ali no meio da tabela e tal, vai pegar uma sul-americana e olha lá. Mas foi finalista da Libertadores, estava ali dentro pra entrar no G6, ali G7, G6, tava brigando. E o Vasco foi em São Januário e fez o quê? 1x0 o gol do Carlinhos. Então, com o Marinho, com o Solteiro, com todo mundo. Então não dá pra ter uma ciência exata que o Vasco contra o Inter esquece, três pontos perdidos. E contra o Fortaleza? E contra o Corinthians? Futebol não é uma ciência exata, galera. O que a gente sabe é, tem 12 pontos em disputa. O Vasco tem 37. Mundo dos sonhos, porra, ganhar os quatro jogos? Não vai fazer essa sequência, porque eu até nem lembro dessa sequência no Campeonato Brasileiro de quatro vitórias seguidas. Mas dá pra buscar uma vitória, um empate, aí perde um jogo, ganha. Dá pra buscar ali sete pontos nesses 12 em disputa? Sete pontos somados aos 37? O Vasco vai a 44. Aí, ó. Respira. Você vai dizer, porra, Azevedo, mas não é a condição do Vasco. Perfeito. Não é. Mas é a realidade hoje. Tem que livrar. Livrou. Mantenha o Luxemburgo pra esse ano, que o Campeonato Brasileiro já começa logo ali na frente. Tem antes estadual, tem Copa do Brasil. Pra entrar na competição nacional em outra situação, em outra circunstância. Pensando alto, olhando pra cima. Porque esse negócio de olhar pra baixo, porra, desde 2008, hein? Alô, diretoria do Vasco, né? Tá chegando agora e tal, mas já vai tomar uma cornetinha aí, ó. A cornetinha aqui, ó. Não, né? Não dá. Brigar na parte de baixo não é papel pro Vasco. Já foram três rebaixamentos. Vamos escapar desse. Mas, cara, chega, né? Chega de ficar brigando pra não cair. Foi assim em 2018. Tá sendo assim em 2020. Barra 21. Já deu, né, torcedor? Aliás, vou deixar aqui uma pergunta e você vai comentar aqui no nosso vídeo. De quem é a culpa pelo atual momento? Do ex-presidente que não sabia bulhufas e foi embora graças a Deus. Não vai voltar mais, não. Vem como médico. Ah, que alegria. Dos jogadores? Do Pinto? Sabe Pinto? Ah, sabe Pinto. Ah, zero saudade. De quem é a culpa pelo atual estágio que o Luxemburgo pegou, deu uma melhorada, mas não está ainda como o torcedor queria. Opina aqui. E claro, galera, deixa o like. Ah, não gostei. Deixa o dislike. Relax. Aqui é lugar de fanático Vascaíno. E a gente aceita a crítica, a sugestão, a opinião. Porque aqui é a nossa casa. Então seja muito bem-vindo e volte sempre. Comenta, curte, manda para a galera, compartilha. Porque aqui é tudo nosso. So. Arquitun' E aí 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 Legenda Adriana Zanotto